Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para um problema sobre função polinomial do primeiro grau. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, dada por f de x igual a ax mais b, e passa pelos pontos P1 de abcissa menos 1 em ordenada 2 e P2 de abcissa 2 em ordenada 8. Qual é o valor de a menos b? Muito bem! Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. A gente sabe que a função é dada por f de x igual a ax mais b. Por exemplo, substituindo x por menos 1, aqui e aqui, essa expressão vai ser igual a 2, e isso nos permite escrever o seguinte, f de menos 1 é igual a a vezes, em vez de x, eu estou escrevendo menos 1, como ele é negativo, aparece entre parênteses, e eu ainda tenho aqui mais b, e isso vai ser igual a 2, já que ele passa pelo ponto de abcissa menos 1 e ordenada 2. Então, essa expressão é igual a 2. Agora, a vezes menos 1 é o mesmo que menos 1 vezes a, que é igual a menos a. Então, eu fico com menos a mais b igual a 2. Agora, veja só, o que o anunciado pede é o valor de a menos b. Então, fica muito fácil. Aqui eu tenho menos a mais b. Se eu multiplicar por menos 1 os dois lados dessa equação aqui, eu vou ter o valor da expressão pedida. Veja só, menos 1 vezes menos a resulta em a, menos 1 vezes mais b resulta em menos b, e menos 1 vezes 2 resulta em menos 2. Sendo assim, a menos b, a menos b é igual a menos 2, e a gente nem precisou utilizar o fato de que a função passa por esse outro ponto aqui. Nós já fomos capazes de encontrar o valor de a menos b. a menos b vale menos 2. Agora, se você quiser, você pode utilizar o fato de que o gráfico da função passa por esse outro ponto aqui para determinar o valor específico de a e o valor específico do b. Eu não vou fazer isso, porque não é necessário. O valor de a menos b vale menos 2. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário e com uma carinha sorrindo compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!